O trenzinho Piuí Quem desses irmãs sozinha vai andar nesse trem? Josi, você quer andar no trem? Piuí Agora diga, todos a bordo Todos a bordo Tá bom, então vamos vir a gentezinho Piuí Vamos vir O trenzinho faz piiuí Piuí Piuí O trenzinho faz piiuí O zoo inteiro Os alquinhos do tempo fazem Ai, 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 ai Os alquinhos do tempo fazem Ai, 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 o zoo inteiro Última parada VIVA ESCENÇÃO FINAL A mais de que Deus pode ensinar o piruí e o fantasma é tudo como nada antes. Tchau, tchau, piruí!